O que você acha dessa ausência, ao menos temporária, dos times brasileiros no FIFA? Como que isso prejudica? Prejudica principalmente os brasileiros, que todo mundo brasileiro gosta de jogar FIFA e gosta de, mesmo igual eu que jogo na Europa, vou pegar o Inter, vamos jogar o time que torce contra o time que torce do outro. Então, a gente gosta disso aí. Por ser, teoricamente, mais fraco que os europeus, às vezes é mais legal jogar com esses aí. Então, eu sempre gostei de jogar com os brasileiros também.